Nos vídeos anteriores desta série estivemos um pouco mais preocupados com a utilização do Git, perceber o que é o Git, o que é que são repositórios, como é que nós podemos então ligar o repositório local com o GitHub. E uma vez que já passou algum tempo sobre o início desta playlist, eu decidi voltar aqui ao site do Codeigniter para voltarmos novamente ao nosso projeto e o que é que acabou de acontecer? Bom, foi lançada uma nova versão, a versão Beta 2, e por conseguinte neste vídeo nós vamos, de certa forma, zerar o nosso projeto. O que isto significa? Vamos eliminar a pasta do nosso projeto geral e vamos reconstruí-la novamente, mas desta vez com esta nova versão que aqui está. Não há, obviamente, alterações substanciais, mas isto vai-me permitir também neste vídeo que nós peguemos um pouco da instalação manual do Codeigniter e façamos as alterações necessárias para começarmos a perceber como é que esta nova versão da Framework funciona. Para fazerem o download é muito simples, bastará clicarem aqui neste link do lançamento. Obviamente que poderão estar a ver este vídeo já numa fase em que temos a versão 4 já a funcionar em pleno. Facilmente irão encontrar o local onde descarregar esta versão. Aqui depois tem o Installation Write-Up, vocês podem clicar aqui, vão encontrar aqui o Manual Installation e vão descarregar aqui o Latest Version. Ora, eu já fiz esta operação, portanto eu já tenho aqui descarregado nas transferências a Framework nova. O que eu vou fazer aqui é um duplo clique, vou deixar ficar esta pasta aberta e agora vou aqui regressar à pasta do XAMPP, onde eu tenho dentro do HTDocs o projeto geral. O que eu vou fazer é simplesmente o seguinte, vou simplesmente eliminar tudo o que está aqui dentro, vou arrastar esta pasta para aqui, vou alterar o seu nome para projeto geral. Ok? Muito bem, vamos aqui fechar o lixo visual que aqui temos. Eu vou aqui também fechar o meu browser, não há qualquer problema. E agora tenho aqui também o meu painel do XAMPP que eu vou já executar. Vou fazer aqui um Start e vou também fazer um Start aqui numa SQL. Neste caso temos os dois serviços a funcionar em pleno, pese embora o facto de eu não ir utilizar bases de dados ainda neste vídeo. Bom, vamos aqui baixar, apenas minimizar aqui o painel. Poderíamos fazer também um Close, neste caso ele vai ficar aqui e vai continuar a funcionar. E o que nós vamos fazer é abrir o nosso Visual Studio Code e arrastar para lá o projeto geral. Neste caso poderemos fazê-lo até desta forma, arrastando para ali. O Visual Studio Code vai abrir já com o nosso projeto também a ser aqui apresentado. Bom, existe de facto, como já tivemos a ocasião de verificar no início desta playlist, existe uma diferença substancial no que diz respeito à estrutura de um projeto CodeIgniter 4 relativamente à versão 3. De qualquer das formas, tendo aqui já o nosso servidor a funcionar, vamos lhe chamar assim. Eu tenho aqui duas versões abertas, vamos aqui fechar uma. O que eu queria dizer é que para nós conseguirmos aceder então aqui ao nosso site, nós temos que fazer o seguinte. Eu vou aqui colocar localhost e quando eu coloco aqui o localhost, não o 8080, porque aqui não vamos ter nada, mas sim localhost pura e simplesmente, nós vamos entrar aqui dentro da pasta htdocs, que neste momento tem uma outra pasta chamada projeto geral. E se eu entrar dentro da pasta projeto geral, vamos ter ainda mais um conjunto de pastas, não há aqui nenhum cheiro que nos faça disparar, entre aspas, obviamente, a nossa framework, mas ela está aqui dentro do public. E quando nós selecionamos o public e vemos aqui este resultado, ficamos então com a informação que a nossa framework está a funcionar corretamente. Portanto, temos aqui o Welcome to CodeIgniter versão 4.00 beta 2. O que eu vou aproveitar para fazer é já, para não ter que andar sempre a circular até aqui, deixar ficar aqui um marcador. Eu vou aqui editar, vou deixar ficar aqui apenas projeto geral. Já sei que quando fecho aqui o meu browser, volto a abrir o browser aqui. Se eu clicar aqui neste link, eu vou entrar dentro da minha aplicação. Bom, posto isto, vamos tentar compreender como é que nesta nova versão do CodeIgniter funciona o mecanismo de arranque, onde é que começa a aparecer a informação. E se nós regressarmos aqui, eu vou fechar aqui a pasta, vou regressar aqui ao meu projeto, nós estamos então, ou já percebemos que estamos a entrar dentro da pasta public. E será aqui na pasta public que nós vamos encontrar o index.php, que é basicamente aqui o cérebro da nossa aplicação. É aqui que ele vai começar a ler. E é por aqui que ele vai sempre passar, ele vai começar a ler aqui as informações de configuração e até fazer um run, ok? Normalmente nós nunca iremos mexer aqui neste fecheiro, ok? Ele vai ficar intacto. Onde nós iremos mexer é sempre na pasta app. A pasta app contém aqui então os configs, os controladores, os models e as nossas views, entre outras pastas que iremos ter ocasião também de explorar ao longo desta playlist à medida que formos construindo as nossas experiências. A pasta config é uma pasta particularmente importante, porquê? Porque ela define um conjunto de configurações base para que a nossa aplicação funcione. E nós já tivemos aqui o exemplo de que, sem qualquer espécie de manutenção aqui no interior ou de alteração, o nosso projeto funciona out of the box. Isto é, nós instalámos, fomos até ao local correto do public e automaticamente o sistema conseguiu executar. No entanto, de onde é que vem esta informação toda? Bom, estamos a falar de uma framework que funciona de acordo com o padrão MVC. Então, o padrão MVC, ou Model View Controller, é caracterizado por ter controladores, por ter models e por ter views. Daí o nome MVC, Model View Controller. Se nós entrarmos dentro da pasta dos controllers, vamos verificar que existe aqui um Base Controller. Por agora não nos interessa ver o que é, mas existe aqui o HomePHP. Este HomePHP tem aqui uma função chamada Index, que é executada automaticamente quando a nossa aplicação é chamada. E nós já vamos ver onde é que está essa configuração. Quando a nossa aplicação é chamada através deste endereço que aqui está, o que vai ser executado é então o código que está dentro deste Home. Eu já vos vou mostrar porquê que isso acontece e já vamos fazer a experiência de alterar essa localização, por exemplo, retirando daqui o Home e alterando para outro nome. Mas diziam então que quando nós entramos dentro do Public, o Public vai executar então o Index.php da Framework. A Framework vai depois procurar qual é o controlador que deve ser executado pela primeira vez. Neste caso vai descobrir pelas configurações que se trata do Home. O Home está aqui e ele vai executar por defeito a sua instrução, a sua função Index. A função Index devolve, faz um return, devolve uma View chamada Welcome Message. Ora, vamos verificar onde é que esta View está. Vamos à pasta das Views e vamos encontrar aqui o Welcome Message. E tudo aquilo que nós vemos aqui nesta apresentação, que aqui está, neste Layout, está colocado aqui dentro com todo este código que nós podemos verificar aqui. Nomeadamente tem CSS, tem aqui também alguns fecheiros de Path para fazer imagens, basicamente. E temos aqui depois todo o texto e para ligações, divs, etc. Toda a estrutura da nossa página. Bom, da nossa, isto é, da página Welcome Message, que é esta página que está aqui a ser apresentada. Bom, dito isto, como é que nós podemos transformar aqui a nossa aplicação no sentido de ela passar a apresentar aquilo que nós queremos? Bom, em primeiro lugar, nós vamos entrar aqui no Config e vamos verificar que existe aqui uma pasta App. Por agora nós não vamos mexer nesta pasta, ela tem aqui um conjunto de configurações em todo semelhante àquilo que acontece com o CodeIgniter versão 3. Ok? E nós, por agora, não vamos encontrar aqui nenhuma configuração que nos interesse alterar. Vamos sim encontrar onde? Aqui no Routes. Este fecheiro Routes, que também no CodeIgniter versão 3 é utilizado para definir qual é o controlador que inicialmente vai ser executado, este fecheiro Routes tem agora algumas diferenças. Reparem o seguinte, ele vai procurar a existência do fecheiro, etc. Tem aqui um conjunto de mecanismos de segurança para verificar a integridade da framework. E depois tem aqui Routes, SetDefaultNamespace. Ora, o namespace, que é uma realidade que foi introduzida agora, e que já existia no PHP há mais tempo, mas foi introduzida agora com maior acuidade dentro da framework, está aqui indicado. Tranquilo, não temos que alterar. Mas já temos aqui a informação SetDefaultController. E o SetDefaultController está definido para Home. Ora, imaginem que eu quero agora alterar para um controlador que eu vou chamar Início. Ok? E o DefaultMethod é Index. Ora, tínhamos aqui Home e tínhamos Index. Se nós regressarmos aqui então à pasta dos nossos controladores, ok? Eu vou aqui procurar, chegar lá, de uma forma simples, está aqui o Home. O Home, que é o nome do controlador, tinha aqui então o Index. O método Index. E o que nós temos aqui, basicamente, é o reforço disso. Isto é, tínhamos aqui o Home, tínhamos aqui o Index, e podíamos partir do pressuposto que eram estas configurações que iam automaticamente fazer com que o sistema arrancasse por ali. Ora, não é exatamente assim. Porquê? Logo abaixo, nós vamos encontrar aqui um mecanismo novo, que é o RoutesGet. É um mecanismo de definição direta de ruteamento, que não existia no Codeigniter e que passou a existir agora, e que é, por exemplo, algo muito presente numa framework que é mais conhecida, que é o Laravel. Então nós temos aqui um ruteamento, e aqui está, inclusive, explicado o porquê. Como é possível termos um aumento de performance especificando qual é a default route, então aqui está a default route. Então não se chega a alterar aqui para início e para Index, mantendo aqui o Home Index. Porque, reparem, se eu guardar tudo isto e for aqui refrescar o meu código, o mais provável é que tudo continue a funcionar em pleno. E a funcionar em pleno porquê? Porque o que está a valer neste momento na minha configuração não é a alteração que eu fiz aqui, mas sim aquela que eu tenho aqui. Vamos aqui fazer uma experiência, e atenção, é apenas uma experiência. Eu vou comentar este código e dizer, ok, não há nenhuma route, nenhum caminho definido. Eu presumo que ele vai tentar ir buscar esta informação, que aqui está. Bom, vamos verificar se é isso que acontece, vou fazer Ctrl-S para guardar, vamos aqui refrescar e ver se tudo isto funciona. E reparem, ele não conseguiu encontrar, e reparem aqui a informação, não conseguiu encontrar o controlador início e a sua função Index. Bom, o que eu fiz foi, pura e simplesmente, retirar daqui, ou comentar este código, retirando daqui a definição direta do roteamento, e dizendo, basicamente, à framework que fosse buscar aquilo que é a sua configuração por defeito, que é a existência de um controlador chamado início e de um método chamado Index. Bom, o que é que nós podemos fazer agora? Bom, podemos aqui substituir o Home. Eu vou aqui fazer uma substituição muito simples. Eu vou selecionar o fecheiro, pressionar Return. Bom, aqui o Return não funciona, então vamos fazer aqui um Rename. Seria o F2, eu não posso utilizar o F2, uma vez que ele vai entrar em conflito com o software que eu uso para fazer a gravação dos vídeos. No Mac, basta pressionar Return para fazer o Rename. Eu vou aqui selecionar Rename, eu vou colocar aqui Início. E atenção que, por norma, os controladores deverão ter, então, a letra inicial maiúscula. Vamos aqui colocar Início, não chega a alterar aqui, temos também que alterar ali, Início. Ok? Vamos manter o método Index, mas agora aqui, em vez de um ReturnViewWelcomeMessage, eu vou simplesmente fazer aqui um Return, Olá Mundo. Está aqui tudo trocado. Então, o que nós vamos fazer é colocar isto como deve ser, Olá Mundo. Ok? E o que vai acontecer aqui, então, é que nós não vamos ter nenhuma View. Esta View WelcomeMessage já não vai ser apresentada. Eu guardei aqui as alterações já. E vamos aqui regressar e vamos refrescar para ver se temos aqui algum resultado. E reparem, cá está, então, o Olá Mundo. Significa que temos descoberto aqui o caminho direto para perceber onde é que a nossa aplicação está a beber informação. Se fôssemos medir a utilização do CodeIgniter4 pelo mesmo tipo de utilização do CodeIgniter3, o que nós iríamos fazer era, pura e simplesmente, esquecer a existência desta possibilidade de definir routes e deixar ficar apenas aqui o rutamento por defeito. Eventualmente, numa fase inicial, é isso que nós vamos fazer. Deixar aqui isto tudo na sua raiz inicial. Posteriormente, vamos ver a utilidade da definição direta de routes que, numa aproximação a outros frameworks, nomeadamente ao Laravel, irá, com certeza, permitir um aumento de performance, uma vez que o sistema não vai ter que andar à procura de ler dentro dos controladores todos que existem. Aqui na nossa aplicação, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, se nós dentro da pasta de controladores tivermos 10 controladores, se nós não indicarmos de uma forma específica qual é as routes que queremos seguir, obviamente o que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que ler todos os ficheiros, andar à procura do método e do controlador correto para poder executar as funções que nós queremos. Bom, isto é tudo muito teórico. Nós vamos querer entrar dentro de mecanismos mais práticos e, para isso, a partir do próximo vídeo, vamos começar a desenvolver aquilo que será o nosso pequeno primeiro projeto dentro do projeto geral. Vamos começar a desenvolver aquilo que, tradicionalmente, se designa por um mecanismo de acesso controlado à nossa aplicação. Vamos fazer um sistema de login com utilizadores e vamos ver quais são as preocupações que devem estar em torno da criação de um projeto desse tipo ou de uma componente desse tipo dentro de uma aplicação. Portanto, o acesso controlado de utilizadores com login, senhas, etc. E vamos verificar todos esses aspectos porque o principal objetivo desta playlist não é, de facto, construir uma solução específica para o que quer que seja, mas sim criando pequenas soluções que vocês podem, eventualmente, até vir a poder utilizar em projetos vossos, nós possamos aqui explorar também, paralelamente, cuidados em termos de segurança que nós devemos ter quando criamos uma aplicação que vai ser utilizada através da internet por imensos utilizadores.